O que eu mais gosto dessa caixa de som Bluetooth da TRC é que, além da praticidade, ela também tem um som potente pra animar qualquer festa. São 150 watts pra você aumentar o volume bem alto sem ter aquela distorção, sabe? Além disso, essa é uma caixa de som ativa, ou seja, já vem com um amplificador embutido. Isso sem falar que, como ela é portátil e Bluetooth, você pode levar suas músicas pra onde for e ouvir tudo o que está no seu celular ou diretamente da internet. Adorei! Ah, e aqui na parte de trás, ela vem com diversas conexões, como USB e até entrada pra microfone. Inclusive, como ela já vem com um microfone sem fio, uma dica é você arrasar no karaokê! E aí, gostou? Espero ter ajudado! Então, boa compra!